Música Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Papangu E moleque, no vídeo de hoje aqui vamos fazer mais um vídeo review cara E o vídeo review da vez é das facas sombra cara Sim mano, essas armas aí que chegaram na atualização, amor pelo CFAL cara E mano, como ela se trata, o visual dela vocês já podem ver que se trata de um bagulho diferente E toda vez que tem uma arma assim com um visual diferente, a galera sempre fica aquela expectativa, tá ligado? Fica perguntando se eu vou fazer review, fica cobrando E enfim cara, tô trazendo aí e vamos fazer o review dela Essa arma você pode adquirir ela no mercado negro de ZP cara, na caixa sombra E mano, nessa caixa ela custa 1300 de ZP e não é sazonal Nessa caixa você não pode ganhar somente essa faca Você pode ganhar também a Jack Hammer Chamas e a Mouser Chamas Então mano, são 3 prêmios em uma caixa Mais uma oportunidade pra você Sem muita enrolação, já vamos falar aqui dos danos dela Antes de falar, eu queria chamar a atenção aqui a vocês Esses danos são sem colete e sem capacete E cara, o Slash dela, como eu acho que vocês já perceberam na gameplay Quando você dá um clique, ela dá duas facadas, cada uma com uma mão, tá ligado? Então toda vez que eu falar de Slash nesse review, considera como se fosse as duas facadas Uma com a direita e uma com a esquerda, que é o que ela faz quando você dá um clique Mas enfim, o Slash dela na cabeça tira 100 Do estômago 100 No peito 100 No braço 80 Nas pernas 67 E nos pés 67 O Stave dela, cara, é 100 em todas as partes do corpo Mano, que dano gigante dessa arma Agora só lembrando aqui, mano O Slash, eu acho que vocês se assustaram Pelo tanto que ela tira, né mano? Com o Slash, mas cara É como eu disse Um Slash dela são duas facadas Rapaziada, sobre a distância dessa arma, cara Eu vou estar colocando um comparativo pra vocês verem aí, mano Eu vou estar comparando a Dagas O Taco Cromado Como vocês estão vendo aí Vou comparar também a Kukri Vip E a Pah Red Dragon, cara E a Faca Sombra Pra vocês verem Vocês vão se impressionar, cara Essa arma tem o maior alcance de todas as armas Até atualmente no Crossfire Aérea, cara O alcance dela é maior do que todos Vocês podem ver que no vídeo aí, ó Eu dou o Slash e viro pro lado Assim, eu movimento pra direita um pouco O Slash já não pega mais No caso da Faca Sombra, vocês vão ver, ó Eu vou mexendo pra direita Olha o alcance dela, mano Olha o alcance dela, cara Mano, eu digo a vocês É a arma que tem o maior alcance De todas as armas do Crossfire Aérea Até atualmente, cara Então, isso é um ponto forte E, cara, eu ia falar isso no review Mas eu sabia que muita gente não ia acreditar E, mano, por isso que eu resolvi provar E tô trazendo o vídeo pra vocês verem aí Vocês verem que as outras armas não pegam Na mesma distância que ela pega, tá ligado? Então, mano, a Faca Sombra tem o maior alcance De todas as armas brancas do Crossfire Aérea Até atualmente, só lembrando Mano, já falei aqui Sobre os danos dela Já falei sobre o alcance O peso dela, cara Se trata de um peso de uma arma Como uma Kukri Um peso de um machado Ou seja, você tem uma mobilidade aí Bem agradável, mano Bem suficiente pra você ruxar, tá ligado? Bem tranquilamente Você não fica lento demais com ela Nem também rápido demais Você fica numa velocidade mediana Uma velocidade, você diz, suficiente Cara, e por último aqui Vamos falar sobre o visual dela, velho Venhamos e convenhamos, mano Essa arma é bonita, mano Tipo, ela não é cheia Não é cheia de detalhes Como uma Kukrioro, tá ligado? Como um machado royal Mas, cara O design dela é bonito, mano O fato de ser Ela é tipo uma Dagas Eu vou até colocar uma comparação aí Que é muita gente pedindo Quando ela aparece muito com a Dagas Pelo fato de ser duas, né? Mas os movimentos de Slash e de Step São diferentes, tá ligado? Da Dagas e dela Mas, mano Voltando aqui ao ponto visual Achei muito top essa arma, cara E gostei do visual dela sim Cara, então você deve estar pensando aí Mano Se essa arma tem praticamente O maior dano de todas as armas E sim, cara Até atualmente O maior dano Era da Dual Karambit Que eu fiz o review dela E vocês sabem que eu falei Que ela era o maior dano Até atualmente Mas, cara Essa faca sombra Ela só perde para a Dual Karambit No braço, mano No braço Para a Dual Karambit No Slash Tira 87 Enquanto Essa faca sombra Tira 80 Mas no resto Ela ganha Então, mano Em médias gerais Ela pode ser classificada Assim como o maior dano Cara, a arma branca Que tem maior dano Tanto de Slash Como de Step Do jogo até atualmente, mano Aí, beleza Você pensa Ah, mano Tem um dano Mais gigante Um dos maiores do jogo Tem um alcance maior do jogo Mano Tem um peso Relativamente bom Pô, Strut Então, mano Essa arma branca É a melhor arma do jogo, cara Mano Aí que vem o back final Eu vou falar aqui para vocês Eu acho que eu nunca falei isso Em nenhum review Mas eu vou falar sobre Campo de alcance Mano Eu vou chamar assim Mas deve ter outros nomes Mas, enfim Eu vou falar aqui Sobre campo de alcance O que é isso, mano Eu tenho certeza Que já aconteceu Sei lá Você está jogando de Kukri Por exemplo Tem três inimigos juntos Assim E você dá um stab Você consegue levar os três Mas você estava mirando Só em um Tá ligado Isso é o campo de alcance, mano Ela consegue levar A Kukri, no caso Ela consegue matar Quem está de lado Tá ligado Um pouco da mira Ela não mata só Quem está na mira Eu vou colocar umas imagens Para vocês verem E vocês vão entender Por que que essa arma Não é a melhor arma do jogo Cara Vocês vão poder perceber Através dessas imagens aí Que o campo de visão da Kukri Ela consegue levar Quatro caras Em um só stab Mano É até incrível Você ver uma cena dessa Tem tipo muito tosco Uma pá Também consegue levar Quatro caras Mano Você vendo as imagens dessas Fica até estranho, né Aí, mano Chega na faca Sombra Olha o que acontece É isso, mano Por isso que essa arma Não é a melhor arma branca Do jogo Isso você pode pensar Que é pouco Mas, velho Quando você for jogar De faca Sombra É que você vai ver Que, mano Não é como você jogar Como um ampar Não é como você jogar Como uma Kukri Como um machado Mano Ela pega restritamente Só os caras Que estão na mira Tá ligado Então, velho É isso que dá uma Tipo, cai muito O desempenho dela É o que faz Esse ponto aí É o que faz ela Não ser a arma top 1 Do jogo Mas ela é uma boa concorrente Beleza Cara, de considerações finais aqui Eu vou deixar muitas considerações Por parte de vocês Vocês que Vejam aí Se essa arma vale a pena ou não Pra mim Eu acho que ainda é vale Tá ligado Vale a pena Se o cara não tiver Nenhuma arma branca Você chegar lá e rodar Beleza, mano Tenta ganhar E boa sorte Agora, se você já tiver Uma arma Sei lá Tipo, um machado Uma Kukri Cara, fica tranquilo Não gasta o teu ZP não Porque, mano Esse bagulho do campo de visão É o que mata É o que estraga essa arma Vamos dizer assim Entre aspas Rapaziada Só lembrando aqui, mano Essa é a minha opinião Não precisa me apedrejar Eu joguei com a arma E foi isso Que eu sintetizei dela Tá ligado Foi isso que eu achei Beleza Mas, mano Esse foi o review aí Um review meio complicado De explicar Eu trouxe até coisa nova Que eu nunca tinha falado Em outro review Se você gostou Deixa aquele joinha maroto, mano Porque vai me ajudar muito Você não tem noção A segunda coisa Que eu peço pra tu fazer Manda esse vídeo review Pro coleguinha teu Que tá com dúvida Tá querendo comprar ela Então manda esse vídeo review Pra ele Que vai esclarecer Beleza Vai me ajudar muito Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição Mano Lá eu faço Open Lobby surpresa De vez em quando Quando eu posso Mano Lá eu interajo geral Com os inscritos Respondo todo mundo Beleza É isso aí rapaziada Não se esquece de conferir Meus últimos vídeos Falou Fui E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu